DJ Everton, Everton Detona Vem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Mal sabe eles que já dei pra se você te dão Eles enlouquecem, eles enlouquecem, entendeu? Que nós fode, fode, mete, mete, ó Eles enlouquecem, pega a visão Eles enlouquecem, que nós fode, fode Isso de novo, ó Vai fazer carão, tá? Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Esse é mais um ato DJ Everton Detora Deus me livre Vem loucão de lança querendo me agredir Vem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim, ó Vem loucão de lança querendo me agredir Vem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, porra Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Mal sabia eles que já dei pra se você te dão Eles enlouquecem, eles enlouquecem, entendeu? Que nós fode, fode, mede, mede, ó Eles enlouquecem, pega a visão Eles enlouquecem, que nós fode, fode E de novo, ó Vai fazer carão, tá? Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Vai fazer carão, vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo, ó Esse é mais uma do DJ Everton Detora Deus me livre Sou Goal 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 Tocco